E todas as irregularidades que acontecem a gente deve apurar, que é o dever do prefeito como gestor apurar para mostrar a verdade para o povo e punir aqueles que tenham errado ou causado alguma infringência na administração. Nós instauramos uma sindicância, nomeamos uma comissão com três pessoas para poder julgar o caso, ouvimos as pessoas que foram transportadas na van, demos o direito de ampla defesa e contraditório, que é a defesa para a pessoa acusada, no caso o motorista Antônio Vieira dos Santos, o Toninho e chegamos a uma conclusão. A conclusão da comissão, baseada na ouvida das testemunhas, na ouvida das pessoas a conclusão é de que realmente o servidor e vereador Antônio Vieira de Brito cometeu uma infringência primeiro porque tomou conhecimento de que na van havia um animal sendo transportado e não fez nada para poder, vamos dizer assim, coibir aquela ação. Segundo, deveria o servidor ter informado a sua superior hierárquica, que é a secretária Vanessa. Em nenhum momento ele foi informar a secretária de que esse episódio aconteceu. Então, na verdade, ele cometeu aí duas infringências. E a comissão chegou à constatação de que deveria colocar uma penalização com a pena de suspensão de 20 dias.